O que vai acontecer com o homem que feria este filisteu e tirar a fronta de cima de Israel? Quem é este circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O rei anunciou que vai enriquecer com grandes riquezas o homem que vem em Segulias. E ainda lhe dará sua filha em casamento e isentará a casa de seu pai de pagar os impostos. E não é ninguém que se habilite. Onde está o rato israelita? Ou será um peolho que eu vou esmagar com as minhas ruas? Você está ouvindo o que ele diz, rapaz? Pois eu vou. Melhor você parar de brincar de herói, senão o rei acredita e te manda lá. Saúl não vê a hora de mandar alguém para acabar com essa humilhação de vez. Por que veio até aqui, Davi? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas que você cuida? Mas é muito prepotente. Eu sei bem das suas más intenções. O que é mesmo é se aparecer e se meter onde não foi chamado. O que eu fiz agora, Eliabe? Sabe que eu não posso mais saber o que está acontecendo? O que mais o rei disse? O que é isso? Saúl! Saúl! Você pediu para avisá-lo caso... Caso aparecesse um voluntário. Apareceu? É... Apareceu. Mande chamá-lo, então. Vai. Davi, senhor. Você? Você não toca a harpa para mim? Sim, meu rei. Vocês não sabiam que ele é o meu harpista quando me ofereceram a tal solução? Você não queria um voluntário, seu? Pois bem, esse foi o único até hoje. Eu acho que você não entendeu, rapaz. Queremos um homem que lute e vença aquele monstro lá fora. Pai, o senhor não queria que o harpista viesse aqui para tocar para o senhor. Ele vai acalmar. Isso foi há dias atrás, Jonatas. Hoje eu não preciso de música. Eu aprecio a sua coragem, meu jovem. Mas no momento nós precisamos de... De um guerreiro experiente e não da sua harpa. Meu rei. Meu rei, o senhor não precisa se preocupar. Aliás, não desfaleça o coração de ninguém por causa do filisteu. Eu vou. E lutarei contra aquele circunciso. Admirável a sua coragem. Mas não. Infelizmente, contra esse gigante você não pode lutar. Se você perde, todos nós perdemos. Entende? Você não tem... Desculpe insistir, meu rei. Mas eu já lutei até contra um urso e um leão. Quando eu apacentava o rebanho do meu pai, veio um urso e um leão para tomar uma das ovelhas. E eu os enfrentei e os feri, tirando a ovelha de sua boca. E mesmo vindo contra mim, eu lancei mão em sua barba e o feri e o matei. Assim como eu feri o leão e o urso, assim eu ferirei este circunciso filisteu. Ele será como mais um animal em minhas mãos, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Acredite, meu rei. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. A Tiagoori A Tiago A Tiago A Tiago Terrenat Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto